E aí, galera! Hoje é quarta-feira, agora vamos para a nossa aula de matemática e vamos continuar falando sobre as festas juninas, tá? Na festa junina, a gente sabe que tem muitas comidas típicas, né? E bem gostosas, né? Então, nós vamos abrir o livro ângulo na página 88, ó. Comidas em festas populares. Acompanhe a leitura. Nas festas populares, geralmente, há comidas típicas. Essas comidas também variam de acordo com a região brasileira. Em muitas dessas festas, encontramos comidas feitas com milho e também outros pratos, como pamonha, pão de queijo, churrasco, bolo de milho, curau, pipoca, canjica, canjiquinha, cuscuz, entre outros. Então, essas são as comidas típicas de festa junina, tá? Então, a primeira imagem aí é feita de pipoca, que é feita de milho. E o cuscuz salgado, que também é feito de milho, tá? Qual dessas comidas você já provou? Agora, trocar ideias. Sua família costuma consumir alguma dessas comidas? E aí, na casa de vocês, você come pipoca ou cuscuz? Entre as comidas citadas no texto, quais você escolheria para provar? Cite duas. Então, ó, entre as comidas que eu li aqui em cima, quais você escolheria para provar? Que você ainda não provou, tá? Agora, nós vamos para os probleminhas na página 89. Preste atenção, hein? Ó, o milho verde é vendido por quilograma. Então, vende a quilo, tá? Em um quilograma, um quilo, há aproximadamente cinco espigas de milho. Então, ó, bem pequenas. Então, vamos lá. Faz de conta que aqui é o milho, tá? Eu estou com cinco espigas de milho, fazendo de conta, hein, gente? Aqui eu estou com cinco espigas de milho. Essas cinco espigas de milho correspondem a um quilo, tá? Então, vamos lá, ó. Marta vai fazer uma receita de cural e precisa de quinze espigas de milho. Quantos quilogramas ela vai precisar comprar? Desenhe as espigas de milho, considerando que cada um quilo equivale a cinco espigas bem pequenas. Então, vamos lá. Aqui tem cinco espigas, a gente sabe que tem um quilo. Mas ela precisa de quinze espigas de milho para ela fazer o prato que ela quer. Então, a gente vai ter que pegar quinze. Aqui já tem cinco, tá? Então, a gente vai ter que pegar mais cinco espigas, né? Ó, aqui tem... Vou virar para baixo aqui, ó. Ó. Então, aqui eu tenho, ó... Cinco espigas, que é um quilo. Aqui eu tenho mais cinco espigas, que também corresponde a um quilo. E aqui eu tenho mais cinco espigas, que também corresponde a um quilo, né? Então, vamos lá. A gente vai somar aqui agora. Quanto que dá cinco mais cinco? Dez, não é? Então, esses dois aqui eu já tenho dez espigas. E quanto que dá dez mais cinco? Quinze, não é? Opa, cheguei aqui, ó. Já tenho quinze espigas. Então, quantos quilos ela precisou para fazer o cural dela? Então, aqui tem um quilo, mais um quilo, mais um quilo. Quantos quilos ela usou? Então, ela, ó, usou três quilos, ó. Aí perguntou aqui, ó. Desenhe as espigas. Não, quantos quilogramas ela vai precisar comprar? Então, ela precisou comprar três quilos, tá? Ó, tem um quilo aqui, tem um quilo aqui e um quilo aqui, tá? E o total de espigas tem quinze espigas, ok? Então, nós vamos desenhar aí agora. Fiz junto com vocês essa, ó. Desenhe as espigas de milho, considerando que cada um quilo equivale a cinco espigas pequenas. Então, aqui vocês vão desenhar quinze espigas de milho, tá? Resposta, ó. Quantos quilogramas ela vai precisar comprar? Ela vai precisar comprar três quilogramas, tá? Vamos lá. Agora, na letra B, ó. O quilograma do milho custa dois reais e cinquenta centavos. Quanto Marta vai gastar? Deixe registrado como pensou. Então, vamos lá. Cinco espigas de milho, que corresponde a um quilo, custa dois reais e cinquenta centavos. Mas aí, tá perguntando quanto que custou as quinze espigas, os três quilos. Então, nós vamos somar o número dois e cinquenta três vezes. Vamos lá. Vou mostrar a vocês, ó. Vamos lá, pessoal, ó. Dois e cinquenta mais dois e cinquenta. A gente começa pela direita, né? Então, vamos, ó. Zero mais zero é igual a zero. Cinco mais cinco é igual a dez. O zero fica aqui e um sobe. Dois mais dois é igual a quatro. Quatro mais um é igual a cinco. Então, dois e cinquenta mais dois e cinquenta, que são dois quilos, deu cinco reais. Agora, a gente vai somar os cinco reais com mais dois e cinquenta, porque a gente quer saber o valor dos três quilos. Então, vamos lá, ó. Zero com mais zero dá zero. Zero mais cinco continua cinco. E cinco com mais dois é igual a sete. Então, quanto que ela gastou? Ela gastou, ó, sete reais e cinquenta centavos, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Quanto Marta vai gastar? Marta vai gastar sete reais e cinquenta centavos. Número dois. Veja os ingredientes para outra receita de curar o que Marta vai fazer. Ela vai usar sete espigas de milho, uma xícara de leite, meia xícara de açúcar e canela em pó à vontade. Página noventa. Letra A. É comum nas receitas usarmos a xícara como uma unidade de medida. Você conhece essa unidade de medida? Geralmente, usamos a xícara de chá. Veja, então, aí no livro de vocês tem. A primeira é uma xícara de chá, que é aquela, né, que nós costumamos a tomar chá. E a outra é uma xícara menor, que é a xícara de café. Nessa receita aparece a medida meia xícara. O que significa essa medida? Meia significa que é a metade, tá? Agora, ó, Marta vai fazer duas receitas de curar. Complete a segunda coluna do quadro com a quantidade de ingredientes que ela precisa ter. Então, vamos lá. Ela quer dobrar a receita dela, tá? Que ela vai fazer duas receitas. Dobro significa somar o mesmo número duas vezes, tá? Preste atenção. Dobro é duas vezes mais que qualquer quantidade. Quando queremos achar o dobro de um número, basta somar esse número com ele mesmo. Observe. João tem três carrinhos. Pedro tem o dobro de carrinhos de João. Então, quantos carrinhos tem Pedro? Se Pedro tem o dobro de carrinhos de João, para descobrir o dobro, basta repetir o número três e somar. Assim, três mais três é igual a seis. Então, o dobro é a mesma coisa que duas vezes o mesmo número. Vamos observar atentamente esta conta. Quantas vezes o número três aparece? Duas vezes, não é mesmo? Isso significa que o dobro é duas vezes um número. Então, podemos representar esta mesma conta assim. Duas vezes três é igual a seis. O sinal de vezes é o x. Vamos observar outro exemplo. Milena comprou cinco balas. Vanessa comprou o dobro. Quantas balas Vanessa comprou? Se Vanessa comprou o dobro de balas, isso significa que ela comprou cinco balas mais cinco balas, que é igual a dez balas. Quantas vezes o número cinco aparece nesta conta? Duas vezes, não é mesmo? Isso significa que Vanessa comprou duas vezes mais balas que Milena. E podemos montar esta conta assim. Duas vezes cinco é igual a dez. Então, agora vocês vão dobrar a receita. Se fosse uma receita, ela usaria sete espigas de milho. O número sete somado duas vezes, quantas espigas ela precisaria? Ela, para uma receita, usaria uma xícara de leite. Se são duas receitas, o número um será somado duas vezes. Meia xícara de açúcar, de chá de açúcar. Meia a gente sabe que é metade, tá? Se a gente usar meia, depois mais meia, vai dar uma xícara, tá? E canela em pó à vontade. Então, canela vai ser à vontade, tá gente? Então, vocês vão colocar na frente o dobro. Depois de pronto, o cural será colocado em copinhos. Uma receita dá para encher oito copinhos. Quantos copinhos Marta vai precisar para dividir o cural que ela vai preparar? Registre como ela pensou. Então, uma receita só dá para oito copinhos. Mas ela fez duas receitas. Para quantos copinhos vai dar? Então, é o número oito somado duas vezes, tá bom? Página 91. Para a festa do dia das crianças, a professora do primeiro ano vai fazer canjica. Veja os ingredientes necessários para uma receita. Contorne as unidades de medida que aparecem na relação de ingredientes. Unidades de medida, tá? Quais que vocês vão circular? Ó, litro, pitada, copo, pacote, tá bom? Gramas, tá? A professora decidiu que vai fazer duas receitas. Escreva na segunda coluna do quadro o total de ingredientes que ela vai precisar comprar. Então, vamos lá. Ela quer duas receitas. Duas é o dobro. Então, é essa quantidade aqui somar a duas vezes. Ela usaria para uma receita um pacote de canjica. Ela quer duas receitas, vai dobrar. Um mais um, tá? Então, ó. Todos esses ingredientes ela vai dobrar, tá? Aí aqui, ó. Um pacote de 100 gramas, de 50 gramas de coco ralado. Dois pacotes de 50 gramas de coco ralado, tá? Ou pode colocar um pacote de 100 gramas. Ok? Então, façam. Daqui a pouco eu volto com a correção. Então, vamos lá. E aí, ó. E aí, ó.